Eu estou chocada com a agilidade desta equipe, então antes mesmo de dar as notícias para vocês, eu quero uma salva de palmas para a Jobs e todo o time da Mipolp, que em menos de 10 minutos, depois que a gente recebeu a informação, conseguiu colocar esta live no ar. Então, ó, valeu time! Como você sabe, a gente já colocou um vídeo no ar hoje, ao meio-dia, toda segunda e quinta tem vídeo novo. Se você ainda não se inscreveu aqui no Mipolp, o maior canal de finanças do mundo, aquele que fala para você toda a verdade, para clarear os seus pensamentos sobre dinheiro, para você poder crescer financeiramente, se inscreve no canal, já compartilha esse link desse vídeo de hoje, dessa live com todo mundo, porque tempos atrás, esse mês inclusive, eu fiz um vídeo pedindo o divórcio do Tesouro Selic. Fiz esse vídeo explicando que o Tesouro Selic não era mais útil para a reserva de emergência, e por quê? Por causa da taxa da B3. Como é que funciona isso para quem está chegando neste universo agora? Aliás, se você chegou agora, comenta aqui, Nath, que taxa é essa? Não estou sabendo de nada, cortaram os juros, eu vi alguém comentando, é da caixa? Cortaram o juros da caixa? Não, calma, vamos lá. Estamos falando do Tesouro Direto, porém do Tesouro Selic. Qual é a maior característica do Tesouro Selic? A maior característica é que você pode tirar o dinheiro de lá a qualquer momento, correndo quase nada de risco de perder dinheiro. Quem coloca o dinheiro no Tesouro Selic dentro de 30 dias, pode ter alguma variação, e eu já expliquei por quê aqui no canal, depois a gente coloca aqui na descrição o vídeo que explica por que que às vezes parece que você perdeu dinheiro no Tesouro Selic ou em qualquer outro tipo de tesouro. Porém, no Tesouro Selic, como ele acompanha a taxa básica da economia, que varia todos os dias, então todo dia tem uma variação positiva na taxa Selic. Então, todo dia você ganha dinheiro no Tesouro Selic. Um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho? Sim, bem pouquinho, mas você ganha. E você ganha mais do que na poupança. E agora, muito mais. E por quê? Depois de ameaçar uma separação litigiosa com o Tesouro Selic, hoje, em primeira mão, pessoal do Tesouro Direto, aliás, muito obrigada pela credibilidade, pela confiança na Me Poupe, no meu trabalho. Mandou uma mensagem falando, Nath, nós vamos anunciar agora, daqui a cinco minutos, que Tesouro Selic não vai ter mais a taxa da B3. Vai ser um anúncio que vai ser feito daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, pelo secretário, novo secretário do Tesouro Nacional. Então, presta atenção. O que que isso significa? Significa que, se antes, quer dizer, agora, pouco tempo atrás, lembra quando eu falo que tudo muda, né? Não valia mais a pena você deixar o seu dinheiro da reserva de emergência em Tesouro Selic? Agora, se você tem até R$10 mil, faz total sentido você deixar a sua reserva de emergência em Tesouro Selic. Por que até R$10 mil, Nath? Por que a B3 e o Tesouro Direto, entendendo que mais da metade dos investidores com dinheiro em Tesouro Selic tem até R$10 mil, está aqui no release que eles me mandaram. Então, mais de 50% dos investidores que tem dinheiro em Tesouro Selic tem até R$10 mil. Então, essa medida favorece muito você que está montando a sua reserva de emergência. Lembrando, o que é a reserva de emergência? São seis meses do seu custo de vida. Ou seja, quanto que custa a sua vida? Quanto que você paga para viver? Para comer, se alimentar, para comer, se alimentar é a mesma coisa. Para estudar, para ter o seu lazer, etc, etc. Digamos que você viva bem com R$2 mil. A sua reserva de emergência deveria ser de R$12 mil. Exatamente. Mas, Nath, até R$10 mil eu não vou pagar nada de taxa da B3? Nada. É só acima de R$10 mil que você vai pagar a taxa de 0,25% ao ano da B3. Lembrando que essa taxa de 0,25% ao ano é para todo o dinheiro que você tem no Tesouro Direto. Ou seja, Tesouro IPCA, que é aquele dedicado para mais longo prazo, para aposentadoria, por exemplo, para você comprar sua casa, para você fazer uma reserva para os seus filhos, por exemplo, esse continua tendo a taxa da B3 de 0,25% ao ano sobre todo o dinheiro. Tesouro Prefixado, que é aquele que quando você investe você sabe exatamente quanto você vai ganhar, continua tendo a taxa da B3 por todo o valor. Mas, Tesouro Selic, que é aquele que a gente mais queria, quer dizer, a gente quer que todos não tenham essa taxa até R$10 mil, tá, B3? Já que vocês me querem de volta, vocês querem o nosso casamento, juntinhos, tchuguedinhos, vamos fazer a mesma coisa para todos os outros Tesouros. Olha que ideia maravilhosa, que incrível! Estou esperando vocês anunciarem isso aqui no Me Poupe em primeira mão, tá? Quero todo mundo da B3 e do Tesouro aqui na Me Poupe para dizer que conseguimos entregar este legado para a sociedade. Então, para quem está com dinheiro no Tesouro Selic, até R$10 mil, você não vai pagar nada de taxa de 0,25% da B3. Lembrando que essa taxa era obrigatória, independente da corretora onde você tem dinheiro, e a maioria das corretoras não cobra nada para você investir em Tesouro Direto, mas ainda tinha essa taxinha do capeta da B3. Agora, até R$10 mil, você não vai pagar essa taxa. Então, se o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, paga 100% da taxa Selic, significa que Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe no Brasil, acaba ficando pau a pau em rentabilidade com CDBs que pagam 100% do CDI. Você que tem dinheiro em bancos digitais, por exemplo, que pagam 100% do CDI, no Tesouro Selic, até R$10 mil, você vai ter a mesma rentabilidade, talvez até um pouquinho maior, preciso entender depois com o pessoal do Tesouro Direto, mas basicamente vai ficar bem pau a pau, porque não tem mais a taxa da B3, continua tendo imposto de renda sobre o que rendeu, apenas sobre o que rendeu, igual aos CDBs que pagam 100% do CDI. E o Tesouro Selic continua tendo liquidez diária. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo no meu Instagram, se eu não segue, entra lá para ver, explicando o que era CDB, e vi muitas pessoas dizendo que o Tesouro Direto não tinha tido liquidez durante a pandemia, que o Tesouro ficou fechado. Isso não é verdade, até fiz vídeo explicando sobre isso. O que acontece é que tinha muita instabilidade. Então, pode ser que quando você entrou lá, o Tesouro estava fechado para compra e venda, mas quem entrava depois que esse sistema estava fechado, tipo lá pelas 6 da noite, lá pelas 6 da tarde, no dia seguinte de manhã, assim que o Tesouro Direto abria, essa compra ou essa venda era executada. Então, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe no Brasil. E por quê? Porque todos os bancos têm títulos do Tesouro, porém do Tesouro Nacional. O Tesouro Direto foi um mecanismo que foi criado em 2002, se eu não me engano, eu sempre esqueci de 2002 ou 2012, para que você que é pequena investidora, pequeno investidor, possa emprestar dinheiro para o governo sem ter que passar por um banco como intermediário. Porque muitas vezes, quando você investe num fundo DI, ou num outro fundo do banco, ou até numa previdência privada, o banco pega o seu dinheiro, coloca o dinheiro lá em títulos do Tesouro e te devolve uma merreca. Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. E agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem o CDB a 105% do CDI, vou deixar lá mesmo. Se tiver liquidez diária, deixa lá mesmo. É melhor do que o Tesouro Selic. Lembrando que quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai devolver esse dinheiro para você com juros. E eu já expliquei aqui no canal por que é extremamente seguro você emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional, que é o grande banco do país chamado Brasil. Não é o Banco do Brasil, é o país chamado Brasil, tem um banco. E este banco se chama Tesouro Nacional. É lá que fica toda a grana do país inteiro. Inclusive fiz uma live super especial com o secretário do Tesouro Nacional alguns dias antes dele sair do cargo. É até 10 mil de investimento agora? Não, Carol, não é até 10 mil investimento. Até 10 mil você não paga nenhuma taxa. Pega o link e já compartilha com todo mundo, porque isso aqui muda muita coisa. E se você nem sabe por onde começar, se inscreve no canal. Tem uma playlist aqui só com vídeos para quem está começando a investir do jeito mais engraçado, simples para todo mundo entender. Um beijo para você. Obrigada ao time. Obrigada para você que está aqui agora. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Obrigada, Tesouro. Obrigada, B3, por democratizar ainda mais os investimentos no Brasil. E até o próximo Poup. E aí